Tome partido, Partido Verde. Por isso, listamos cinco razões para você prestar atenção no que diz o Partido Verde há 30 anos. 1. Ecologia é a nossa base. 2. Defendemos a liberdade. Você com o direito de se expressar política e culturalmente. 3. O Partido Verde combate todas as formas de preconceito. 4. O Partido Verde busca ampliar a participação da mulher na política, no mercado de trabalho e em toda a sociedade. O Partido Verde defende a igualdade de gêneros e, por isso, combate todas as formas de discriminação machista ou sexista. 5. O conhecimento é a única forma de sair do subdesenvolvimento e da marginalização. Partido Verde. Um partido necessário. 5. O Partido Verde.